E se eu bebo, é só eu mesmo Eu vivo meu noite, é só eu mesmo Eu gosto de falar, é problema meu Não mudou, eu tenho que mudar, minha vida foi ser E você tá devagar, tá tomando chá e quase parando A ser menina e por hora, só quando você beija com a dança Viva a massa de baralho, sem pé, até dia de frio Seu negócio é o som, seu garfo de mão, é problema meu E se eu bebo, é problema meu Se eu vivo na noite, é problema meu Se eu gosto de falar, é problema meu Não mudou, eu tenho que mudar, minha vida foi tudo Não mudou, eu tenho que mudar, minha vida foi tudo Se eu vivo na noite, eu gosto de falar, é problema meu Não mudou, eu tenho que mudar, minha vida foi tudo Vamos embora Vamos embora Não mudou, eu tenho que mudar